E no capítulo de Quinta-feira de Renascer, José Inocêncio após ir à fazenda de Morena, reage com ofensas à presença de Mariana na casa de João Pedro, e o clima fica tenso entre eles. Enquanto isso, na casa de Rachid, Sandra conversa com Yolanda e diz que acha que João Pedro não a ama. Teca tem uma decisão difícil a tomar e decide nomear sua criança como Cacau, pois pode ser nome tanto de menino ou menina. E ainda convida Buba e Zé Augusto para serem os padrinhos do bebê. Aproveitando a felicidade que contagia a fazenda Jequitibá-Rei, Zé Augusto cria coragem e pede Buba em casamento, e ela aceita o pedido, pois agora não tem mais nada do que esconder na vida. E no momento mais tenso, Sandra se nega a conversar com João Pedro ao vê-lo com Mariana na roça. Em seguida, João Pedro se lamenta com Zinha e Deocleciano, dizendo que perdeu Sandra de vez. José Inocêncio diz a Inácia que sente desprezo por João Pedro, e que o filho não é mais bem-vindo em sua casa. José Bento chega com uma grande encomenda de Cacau, e João Pedro diz que não dá conta, mas Mariana intervém confrontando o filho de Inocêncio dizendo para ele aceitar. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.